Alô, como você tá? Só liguei pra perguntar Se já tem outro alguém, ou não é de ninguém A saudade apertou, de te chamar de amor Não sei o que fazer, então liguei pra te dizer Hoje eu sinto sua falta e decidi que vou dar uma chance Pro nosso amor, já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida, ele e tu E ser feliz e somente ele e tu Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida, ele e tu E ser feliz e somente ele e tu Só dá uma chance, pro nosso romance Vem me chamar de amor Sou seu amor, sou sua pra sempre Banda 007 Hoje eu sinto sua falta e decidi que vou dar uma chance Pro nosso amor, já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida, ele e tu Vamos viver a vida, ele e tu E ser feliz e somente ele e tu Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desistir de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Manda 007 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desistir de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quando tiver um tempo dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar Tu vida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela, não vê uma voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Ah, 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 ah Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, mano Quando tiver um tempo dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar Tu vida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela, não vê uma voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Banda 007 Espera um minutinho, eu preciso te dizer Que você não vai, não vai me esquecer Eu sei o que você está tentando fazer Colocando o coração em outro contato Para me esquecer Você diz que não Seu corpo fala assim Fala que você ainda é louco por mim E que eu não saio do teu pensamento Assume que me ama É melhor pra você Quem sabe desse jeito você possa me esquecer Mas eu lamento te dizer Que isso não vai acontecer Você não vai encontrar alguém com o mesmo beijo Com o mesmo amor O mesmo desejo Você já foi marcado Não deu pra evitar Esclarecido em seu olhar Banda 007 Banda 007 Eu preciso te dizer Que você não vai, não vai me esquecer Eu sei o que você está tentando fazer Colocando o coração em outro contato Para me esquecer Você diz que não Seu corpo fala assim Fala que você ainda é louco por mim E que eu não saio do teu pensamento Assume que me ama É melhor pra você Quem sabe desse jeito você possa me esquecer Mas eu lamento te dizer Que isso não vai acontecer Você não vai encontrar alguém com o mesmo beijo Com o mesmo amor O mesmo desejo Você já foi marcado Não deu pra evitar Está escrito em seu olhar Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparou Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Banda 007 Banda 007 Mas agora me deparou Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Que magoou Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração Joga! Joga a mão em cima Joga a mão e grita Ei! 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 Vamos lá, senhora! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo, Simone Mendes! Simone Mendes! E seu Mendes! Bate! Simone Mendes! Joga a mão, joga a mão e fica! Ei! 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 Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais e não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Ah, como é difícil de ter aqui Não, não, não acredito que você se foi Só estava pedindo um pouco mais de atenção Mentiras tentaram acabar com nossa relação E pra que essa briga? Esquece de tudo Separar pra que? Separar pra que? Se temos muitos motivos pra vivermos juntos Preciso de você Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Porque eu amo você Ah, como é difícil de ter aqui Não, não acredito que você se foi Não, não acredito que você se foi Essa relação E pra que essa briga? Esquece de tudo Separar pra que? Se temos muitos motivos pra vivermos juntos Preciso de você Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Porque eu amo você Eu não vou te esquecer Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho Eu não tenho todo o tempo Pra te esperar Então se decide logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale É, vive ano e batidão Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo Pra te esperar Então se decide logo Com quem vai ficar Arruma as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo Estamos tentando Estamos tentando Não ligar O que estão falando Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo voo Em direção Em direção A lua Em direção A lua Reserva o nosso amor Reserva o nosso amor Reserva o nosso amor Meu amor, às vezes nós erramos Na vida, nos iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não ligar, o que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, não mesmo volte Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, não mesmo volte Em direção à lua Em direção à lua Reserva o nosso amor Banda 007 Eu pensei Inuqueci meu coração Você viver um grande amor Não conhecia o que é a paixão Mas você, sem nem ao menos perceber Foi me ensinando o que é amar Vivendo em outra dimensão Sinais eu te dou Do meu amor Enquanto eu ligo pra ti Pra perguntar Cê tentou o seu coração Quero você Encontrir-se aqui sem te ver Vem pra me amar Banda 007 Banda 007 Eu pensei Inuqueci meu coração Você viver um grande amor Não conhecia o que é a paixão Não conhecia o que é a paixão Mas você, sem nem ao menos perceber Foi me ensinando o que é amar Vem pra me ver Em outra dimensão Sinais eu te dou Do meu amor Sempre quando eu ligo pra ti Pra perguntar Cê tentou o seu coração Quero você Quero você Encontrir-se aqui sem te ver Vem pra me amar Sinais eu te dou Do meu amor Enquanto eu ligo pra ti Pra perguntar Cê tentou o seu coração Quero você Quero você Enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô solteiro Eu tô bebendo porque eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois É Billy Brasil A moral do sucesso Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás E será que ainda pensas em mim Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos Ai eu fecho os olhos Ai eu fecho os olhos E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra ser pra sempre Entre nós Alguém te traga de novo Alguém te traga de novo Banda 007 Banda 007 São duas da manhã Não consigo dormir Não consigo dormir Penso aonde estarás E será que ainda pensas em mim Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos Ai eu fecho os olhos E lembro da gente agora E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra ser pra sempre Entre nós Alguém te traga de novo Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Mãe 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 Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas já amanhã chega pra iluminar Como o sol, que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas santa e o mar O amor foi quem me curou Como o sol, que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar Tu veio pra me salvar Me ensinar o que é o amor O que é amar O amor te amar Te amar Boa O amor te amar Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chega pra iluminar Como o sol que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas só que o mal amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar, tu veio pra me salvar Como o sol que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas só que o mal amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar, tu veio pra me salvar E me ensinar o que é o amor O que é amar Por que você despediu? Se ainda está aqui Meu bem, peço que se vá Me dê tempo pra aceitar Sua indecisão Machuca mais meu coração Chega de me fazer chorar Sem você vou recomeçar Tenho que seguir e me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Pra que eu possa curar Heridas que existem em mim Antes de partir eu vou tentar Não te perdi pra ficar Seria egoísmo, mas Saiba, não foi por falta de amor Baby, que tudo acabou Eu não posso me culpar Tenho que seguir e me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Heridas que existem em mim Viviane Partidão Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelese O sucesso absoluto Por que você despediu? Se ainda está aqui Meu bem, peço que se vá Me dê tempo pra aceitar Sua indecisão Machuca mais meu coração Chega de me fazer chorar Sem você vou recomeçar Tenho que seguir e me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Heridas que existem em mim Antes de partir eu vou tentar Não te perdi pra ficar Seria egoísmo, mas Saiba, não foi por falta de amor Baby, que tudo acabou Eu não posso me culpar Tenho que seguir e me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Heridas que existem em mim Trio das aparelhagens Essa história de amor na sua mente Eu sinto muito, mas vou ter que te contar Eu sempre foi livre e não me amar não faço Esse é meu ideal E eu não vou mudar Veja se louco está por mim Eu posso até gostar Mas eu não vou me entregar pra ti Eu até que tentei O coração não quis Sentiu o que senti E se afastou de nós Eu até que tentei Eu até que tentei Muito mais vou ter que te contar Eu sempre foi livre e não me amar não faço Esse é meu ideal E eu não vou mudar E eu não vou mudar Mesmo se louco está por mim Eu posso até gostar Mas eu não Vou me entregar pra ti Eu até que tentei O coração não quis Sentiu o que senti E se afastou de nós Eu até que tentei O coração não quis Eu sempre não vou vencer Isso é amor Manda 007 Se amar é sentimento Me diga o que senti Ou só enganou Meu coração Acreditei numa mentira Que só me fez sofrer Me prometeu na cama Seu coração Então porque logo depois me abandonou Não deu explicação e só se foi Me deixando nessa solidão Se eu olho as estrelas Se eu olho as estrelas vejo você Na lua fico tentando entender O que foi que aconteceu Foi ilusão Não foi amor Não foi amor Foi ilusão Foi ilusão Não foi amor Não foi amor Não foi amor Não foi amor Manda 007 Se amar é sentimento Se amar é sentimento Me diga o que senti Ou só enganou Meu coração Acreditei numa mentira Que só me fez sofrer Me prometeu na cama Me prometeu na cama Seu coração Seu coração Então porque logo depois me abandonou Não deu explicação e só se foi Me deixando nessa solidão Se eu olho as estrelas vejo você Na lua fico tentando entender O que foi que aconteceu Foi ilusão Não foi amor Foi ilusão Não foi amor Não foi amor E o que foi que aconteceu E a dor A dor Que saudade do circo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasce de verdade Não ia me declarar O canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jayceph tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O Jayceph Evolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens Eu e você o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jayceph Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jayceph Revolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti O Jayceph Evil O Jayceph Evolution, o Jayceph Revolution O Jayceph Revolution, o Jayceph Revolution O Jayceph Evil O 50er Definir que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu to no canal da da paredeje Afim de endoitar, afim de farria Convoca espiriquita, convoca espiriquita Eu to no canal da da paredeje Afim de endoitar, afim de farria Afim de indoitar, afim de farria Vem gatinha, vem gatinha Eu tô passando o peru Bota a mão no barco, 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 barco Tira a mão do rucubar Tira a mão do rucubar Vai segurar na pancada Vai, vai, vai Eu vou fazer uma pergunta pra tu É uma mulher ou é um cangurô? Ela pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui Para, paralisa sua xer? Para, para, paralisa sua xer? A bala vai comer Mete bala firme Mete bala, firme Mete bala, meu Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Oconai de bala Oconai de bala Sambadeza 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 Venha, gostám da erva danada Vem, gostâm da erva danada Ai que delícia, agora sensualiza De nota eu te dou sem Pra comida é melhor, tu não vem Se tá sem medo, então pode voltar Pega, vem, 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 vem Pega, vem, 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 vem Conga da conga Conga, 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 conga Conga da conga Conga, 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 conga Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Bota, ela bota, ela bota, ela bota Depois que ela perdeu, todas fumou, ela tá assim Depois que ela perdeu, todas fumou, ela tá assim Hoje vai dar merda Hoje vai dar merda Eu tô com tesão de urso Tô com tesão de urso Ai, parpararu Putaria Puta puta putaria 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 Putaria